Despreocupa, o barco balança e não afunda Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai morrer Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Lembrando com meu coração do que não és seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou o teu